Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Bom, hoje eu vou fazer a GBG Depois de ontem, da GBG da manhã, que foi contra a 6 Swag again A GBG da noite foi meio farm A da manhã de hoje também foi E hoje está agora contra a Eminent Acho que é G2, G3, né? G1, sei lá Mas não creio que seja farm a guild não, deixa eu ver Bem, não parece ser Bom, vamos bater uns carinhas tão verdinhos, né? Sério mesmo? Nossa, tem um cara que não joga na arena, sei lá, há anos, né? Acho que é algo de G1, né? Pelo... Tem algumas pessoas que são conkers, né? Mas a maioria é fighter 3 Tem até alguns challenges, né? Então vamos lá Ah, já entendi porque esse cara aqui tá... ele tá verdinho Ele bota medo Ele bota medo Ele bota medo Como assim É... provavelmente É algo de double copper, né? Nesse daqui Vamos ver se vai funfar direito, né? Pelo menos o roadão Dependendo do HP dele eu mato Dependendo do HP Agora o time de baixo É um pouquinho mais complicado Aqui eu posso ir com o Tessa E ele talvez funf melhor do que com o Orion Bom, vamos lá Se der, deu Se não der também Sabe? É a vida, né? Ok É, ainda bem Eu tava pensando em aqui Com o meu Zyrus, né? Ainda bem que eu não fui com ele Tá todo mundo de Will Será que eu mato esse roadão? É, eu não matei Ah, muito obrigado por ter se tunado, tá? Valeu mesmo Vou tentar matar esse Eu não critei, cara É, ó Acho que já era O meu Ah, legal Ah, não, não mata ele, não Não mata ele, não Não, isso, obrigado Deixa eu ver aqui Eu vou matar primeiro esse Orion Porque o roadão tá morto já, entendeu? Já do meu M7 também já tá Tá morto Porque o 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 Ele vai matar o meu M7 agora Então Não tem mais Como usar Esse Esse time Infelizmente Sério? Aff? Morreu pelo dot, cara Que droga Bem Quebra a defesa dela Bota o Oblivion Pelo menos Isso Se quebrar primeiro Acho que mata, hein? Droga Agora Ela vai curar É normal Bota o Oblivion de novo Obrigado Tchau Morreu Sério Sério mesmo? Que você vai ficar stunando a minha A minha A minha Chassu Caramba, sério? É um ataque, um stun? Porra Ah, morre, tchau Dá pra deixar no alto agora Que droga Não posso mais usar o Double Copper Na verdade Eu acho que não posso nem usar o Copper, né? É, se bem que dá sim É só pegar o meu É... Como é que é o nome dele? É o Randy Lá no Storage Aí dá pra usar ele Com a Chloe Mas aí, sei lá Não sei se não faria muito bem, não Aff, caramba Só... Só deixaram os... Os Pedreira mesmo Pô, esse cara é Challenger 3, cara Mas sei lá O cara... Ou ele, sei lá, é muito sortudo Ou então ele não joga muito na arena Foda que você nunca sabe se o cara tem runa ou não Ele pode ser... Será? Fighter 1 Challenger 1 Mas... O cara é mega runado Bem, vamos ver Aqui em baixo eu vou usar o time Fullwater Ele... Com... Cadê? Acho que é ela, né? Que eu tava usando E a Bastard O foda é que não tem ninguém pra dar stripper ali, né? Pra retirar esses buffs Será que vale a pena usar esse time? Que foda A Chloe... Chloe... É... Não é esse time mesmo, foda-se Agora em cima É... Em cima eu não posso... Usar muito... Bisque debuff Então eu acho que esse time aqui funciona Né? Vamos lá Por que que eu não posso usar muito buff ali em cima? Porque a... A Seara Dark, ela retira o buff e estuna Vamos tentar matar o Eladriel primeiro Vamos tentar matar o Eladriel primeiro Tá... Se quebrasse a defesa dele, né? Vamos tentar matar essa... A Arf... Quase que ela morreu A Arf... Sério mesmo? A bichinha... Procou... Tipo, saiu do stand Botou a bomba... Se bem que botou a bomba Ela... Ela ganhou um turno adicional, né? Ei! Cara... A parática era pra ser um pouco fácil O bicho tá trocando milhão de vezes Não sei se a minha... A minha... A minha... Shasun vai sobreviver Se bem que o meu Orion tá trocando bem também, né? A Shasun até que sobreviveu Vamos matar essa... Essa bichinha logo Ah, porra... Para de procar, cara! Nossa Senhora! Acho que não... Nem poupei o Endure ainda, né? O meu Endure Bom... Pelo menos eu matei Para! Que isso? Caraca, maluco! Já era! Eu vou perder o Theo Porque ela vai bater no meu Theo Aí! Sério, tá foda Esse... Esse proc dela... Tá tenso Tem que matar essa... 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 Se era Dark primeiro, cara Mas não é possível, cara Essa... Shasun não fica no stand Ela também não para de procar Caramba! Duas bombas! Caralho! É... Minha Shasun vai morrer Sério! É foda isso! Quebra a death ali de alguém! Isso! Será que consigo matar ele? Beleza! Morreu! Para mim, o cara mais chato é o Hakan Para compensar o segundo turno A... A Chloe do cara Não usou nenhuma vez a primeira... O Fanatic, né? Bom... Pelo menos o segundo turno... Não tive nenhum problema... Mas o primeiro foi foda! Porra! Muito proca daquela... Seara Dark, maluco! Bem... Não posso mais usar meu TEL Então... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Ensgal initiatives Bom... A minha Shasun vai segurar.... Esse... Esse Arnold Seguro o Arnold Posso usar ele New Acho que o Lukan legger também vai funcionar, hein? Cadê o Lukan legger? OK A gente tenta matar o Rakan primeiro de novo, e agora mata o outro, foi tranquilo. Agora tem que quebrar a def do Rakan, beleza, quebrou a def do Rakan, será que consigo dar um hit kill também? Foi. Eita! Vamos curar aqui, porque senão pode dar ruim. Tá, morreu. Dá pra deixar no alto agora. Pode demorar um pouquinho, mas não vai funcionar. Nossa! Tá bom, falei que ia demorar um pouquinho por causa do Glacing Hit, mas que ele topa caramba. Tudo bem, reclamo não. Então é isso aí gente, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Então valeu e até a próxima.